Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, em primeiro lugar eu gostaria de reiterar a questão de ordem que apresentei ainda quando a senadora Simone Tebet ocupava a presidência, que é a leitura do requerimento de CPI que foi protocolado aqui na mesa. Senador Luiz Nunes Ferreira, eu fui informado pela mesa de que o requerimento não está aqui, está com o senhor presidente do Senado Federal. Portanto, vamos aguardar a chegada dele para que possamos atender. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, no último dia 10, a senhora presidente da República anunciou na cidade do Panamá, depois de um encontro de uma hora com o presidente da empresa Facebook, que é o senhor Mark Zuckerberg, ela anunciou a realização de uma parceria do governo brasileiro com esta empresa norte-americana. O propósito dessa parceria seria, abro astras, ampliar o acesso à internet no Brasil, fecho aspas, para as regiões carentes. Propósito elogiável. Boas intenções. O problema é que não se sabe ainda quase nada, para não dizer nada, a respeito dos termos em que se dará essa parceria. A Casa Civil se manteve silente sobre isto. E o que nós sabemos, sabemos graças a apurações da imprensa brasileira. O que nós sabemos é que o projeto visa a promoção da inclusão digital voltada às regiões carentes e de difícil acesso. Muito bem. Ótimo. O segundo objetivo é fornecer acesso gratuito à internet. Maravilha. Aplauso. E o terceiro item é que começa a se tornar um pouco mais problemático. A parceria contaria com financiamento privado do Facebook para a infraestrutura de conexão. Por outro lado, sabes também, o conteúdo acessado seria escolhido pelo governo brasileiro. Quer dizer, o acesso não será universal. O conteúdo do acesso, o acesso aos conteúdos, melhor dizendo, que será promovido pelo Facebook, será selecionado pela empresa. Tão logo esse anúncio foi feito e nada mais se sabe sobre a matéria, muitas entidades que são especializadas na defesa do consumidor, de luta pelos direitos humanos, de defesa dos interesses dos usuários da internet no Brasil, cujo número cresce exponencialmente, assim como institutos como o Proteste, o Intervozes, a Associação Software Livre do Brasil, pesquisadores do Laboratório de Desenvolvimento e Participação da Universidade de São Paulo, entre dezenas de outras entidades, manifestaram-se contra o projeto, por diversas razões e, ao meu ver, com fundamento, pelo menos em relação ao que se sabe até agora. A primeira preocupação desse especialista, senhor presidente, é com um princípio basilar que é defendido pela sociedade, pelo Congresso, que é a neutralidade da rede, que é o princípio consagrado à essência do marco civil da internet aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. Portanto, essa neutralidade da rede significa garantir que a velocidade de navegação na internet seja igual para todos, sem nenhum tipo de discriminação. O exemplo da rodovia foi amplamente citado, essa alegoria da apresentação da rede como uma grande rodovia. A neutralidade da rede funciona como se a internet fosse uma grande rodovia, em que tanto o carro lento quanto uma supermáquina pudessem trafegar livremente e ambos chegariam ao mesmo destino, sem nenhum favorecimento, nem por parte do governo, nem por parte das empresas que provém o acesso. Esse é o princípio da neutralidade da rede. E foi um dos pontos que mereceu maior discussão, aliás, aqui no Congresso Nacional. Me lembro dessa discussão. O projeto de lei esteve na Câmara durante muitos anos. O último relator foi o competente deputado Molon, da bancada do PT do Rio de Janeiro. E aqui no Congresso, no Senado Federal, muitos de nós queríamos uma discussão mais aprofundada do assunto. Porque o tema de tamanha importância, com tantas complexidades de ordem jurídica e de ordem técnica, e com tamanho alcance social, que era preciso um debate aprofundado do assunto, um debate sério, sóbrio, durante a atuação do Congresso como casa revisora do projeto aprovado na Câmara. Não conseguimos, senhor presidente. Vossa Excelência é líder do governo e se lembra disso. O que se disse aqui foi o seguinte. O Congresso, o Senado tem que aprovar rapidamente, sem emendas, para não voltar para a Câmara, como se a Casa Revisora não tivesse nada a dizer sobre as matérias aprovadas na Câmara. Por quê? Porque a presidente Dilma tinha uma reunião internacional, um fórum sobre esse assunto, na semana seguinte à chegada do projeto aqui no Senado, e ela precisaria comparecer a essa comissão, levando como troféu o projeto aprovado no Senado. Aqui, eu me lembro da tribuna do Senado, juntamente com vários colegas senadores, nós fomos severamente criticados, exatamente porque nós queríamos que o Senado estudasse com calma, com profundidade a matéria, exatamente para cercarmos esse princípio basilar da neutralidade da rede, de todas as garantias possíveis, e algumas delas não nos pareciam plenamente satisfeitas no projeto que veio da Câmara. Tínhamos preocupações. Também com o tratamento dos dados pessoais, com o elenco das autoridades que poderiam ter acesso a esses dados e outras várias questões de alta relevância legal e mesmo constitucional. não conseguimos. Era preciso aprovar toque de caixa. Me lembro, inclusive, de uma chacota desrespeitosa do PT, que na sua página oficial colocou uma imagem, ao lado da imagem do senador Álvaro Dias e do senador Agrippino Maia, nos chamando de uns empatadores. Empatadores por quê? Porque nós queríamos discutir com cuidado esse assunto. Estávamos empatando. Não, não conseguimos discutir e a coisa foi em frente. Projeto aprovado. Pois bem, a Presidente da República, ainda até agora, depois de ter forçado uma tramitação a toque de caixa do marco civil no Senado, até agora a Presidente da República não regulamentou esta lei sobre a questão da neutralidade da rede. E, exatamente, não tendo ainda regulamentado essa matéria, ela surge com esta parceria que, possivelmente, esse é o nosso temor, o temor de muitas pessoas que estudam o assunto, possivelmente violaria ou arranharia, pelo menos gravemente, o princípio mais geral, o princípio geral mais caro aos usuários da internet no Brasil e no mundo, que é a neutralidade da rede. Eu me lembrava agora, Sr. Presidente, que um outro crítico muito sério dessa proposta foi o especialista internacional e o pesquisador bielorrusso Eugênio Morozov, que é uma voz contundente, contrária a esse projeto a que me refiro. Eles temem que, entre outras coisas, esta parceria venha a contribuir para a consolidação e a liderança do mercado a favor dessa empresa norte-americana. Nada contra a empresa norte-americana, mas ela precisa ser tratada em pé de igualdade com outras empresas. E eu pergunto, essa questão, a Presidente refletiu sobre essa questão à luz, por exemplo, da lei de defesa da concorrência? Houve uma reflexão ainda sobre a incidência ou não da lei de licitações, na medida em que se está cogitando de terceirizar, para usar a palavra em voga, o acesso à internet do Brasil? Porque o Facebook não é uma entidade de benemerência. É uma empresa, uma das grandes empresas do mundo. E o seu interesse comercial reside, em grande parte, no armazenamento e no tratamento dos dados pessoais para fins lucrativos. Por exemplo, se eu me interesso muito por acesso, via Facebook, por matérias ligadas ao automobilismo, por exemplo, eu serei uma pessoa vocacionada a receber publicidade sobre automóveis. Assim funciona. O Facebook tem, nesse tratamento dos dados pessoais, uma, digamos assim, uma das molas da sua atividade empresarial. Será que a Presidente ponderou sobre as questões de privacidade, de intimidade, de liberdade de expressão? O que será feito desses dados? Que tratamento, que tipo de tratamento será dado a eles? Pois, o Facebook, repito, ela é movida pelo interesse comercial no armazenamento de dados pessoais para fins lucrativos. Ora, nós temos agora no Senado, e eu até tenho honra de ser o relator, três proposições, uma de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, outra de iniciativa do nosso ex-colega, atual ministro do TCU, Vital do Rego, e uma da iniciativa da chamada CPI da espionagem. Estou relatando a matéria, pretendo ouvir muita gente a respeito dessas questões, dessa questão delicadíssima. E, enquanto o Senado discute isso, e o próprio Ministério da Justiça abre uma consulta pública para a elaboração de um projeto de lei visando exatamente a disciplinar esse tema, a Presidente anuncia um acordo com o Facebook, que seguramente terá uma incidência grave sobre essa questão. Por isso, Sr. Presidente, que eu concluo, eu estou apresentando um requerimento de informações ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil, para que várias perguntas, como essa que me referi, não fiquem sem respostas. Para que nós possamos abrir amplamente essa discussão. Qual é o público-alvo desse projeto? Quais são os critérios para a definição desse público-alvo? Qual é a estimativa de gastos públicos, se houver, do Governo Federal? Enfim, uma série de questões. Haverá tratamento diferenciado de dados de conexão ou acesso a aplicações da internet quanto ao serviço ou conteúdo acessado? Enfim, uma série de questões que precisam ser esclarecidas antes que esse assunto desborde para a esfera judicial. Quero também, Sr. Presidente, se for a Excelência me der um minuto apenas mais, lembrar que no próximo domingo, dia 3, será comemorado o Dia do Taquígrafo. E eu queria aproveitar essa ocasião para homenagear esses servidores do Senado, que desenvolve um trabalho absolutamente fundamental, um trabalho cotidiano penoso e que é fundamental para que essas nossas palavras, que muitas vezes poderiam se perder e ficar ao vento, fiquem registradas e que não se perca a memória daquilo que se faz no Senado. É uma atividade que há muito tempo, já vem sendo desenvolvida no Brasil. A taquigrafia parlamentar se iniciou no início do Parlamento Brasileiro, na Constituinte de 1823, por iniciativa até do Patriarca, José Bonifácio. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico de transformação de registro de voz em texto, ainda não se inventou nada capaz de substituir a habilidade, a sensibilidade e a presença do ser humano no registro das nossas palavras. Minha saudação, portanto, a esses servidores de uma importância decisiva e fundamental para a nossa vida parlamentar, que são os taquígrafos.